Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Um capítulo importante da história brasileira foi escrito neste domingo. Com 367 votos a favor, a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que terá continuidade no Senado. A votação se estendeu até quase a meia-noite de domingo. Em Porto Alegre, manifestantes favoráveis ao impeachment reunidos no Parque Moinhos de Vento comemoraram muito o resultado. Luta pela liberdade e pela democracia! Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! A festa começou assim que foi registrado o voto de número 342 a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que garantiu a maioria de dois terços necessária para que o processo de impeachment fosse aprovado na Câmara Federal. Eu vim aqui com as minhas crianças, com toda a minha família e está na hora de o Brasil dar uma virada, o povo está pedindo isso e nós não vamos deixar qualquer um que estiver lá não cuidar bem do Brasil agora. Maravilhoso! Acho que estava na hora realmente do Brasil mudar. Eu estou muito satisfeito com a votação de hoje. Realmente o Parlamento Brasileiro não me representa, mas hoje eles agiram de uma maneira que deu esperança para o povo que realmente está se unindo. Os manifestantes a favor do impeachment se reuniram no Parque Moinhos de Vento, tradicional ponto de encontro de quem defende a saída da presidente Dilma Rousseff. Com as cores da bandeira do Brasil e entre gritos de fora Dilma e fora PT, milhares de pessoas acompanharam a votação em telões instalados ao longo da Avenida Goethe. A cada voto sim dos parlamentares, a comemoração se repetia. Em nome das famílias gaúchas, em nome das pessoas que com trabalho constroem esse país, eu voto sim. A festa pela aprovação do impeachment na Câmara contou com buzinaço de motoristas, foguetório e hino nacional. O processo agora segue para o Senado, a quem cabe a palavra final sobre a saída ou permanência de Dilma como presidente da República. Na Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, onde se reuniram os manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, a noite terminou com um desânimo e a esperança de que o resultado pode ser revertido no Senado. O clima de tristeza e de indignação tomou conta da Praça da Matriz, no centro histórico de Porto Alegre, onde os manifestantes a favor da continuidade do governo Dilma se concentraram. O público acompanhou o voto a voto dos deputados em Brasília através de telões. E a cada sim pelo impeachment aumentava a decepção dos manifestantes. Se eu elejo uma pessoa, tu elege uma pessoa, a gente vai lá, vota. E os caras, no grito, tiram essa pessoa de lá, quando é que a gente vai acreditar de novo nas nossas eleições, no nosso voto, né? Isso é que seria trágico, eu acho, para o Brasil. Eu espero que todas as pessoas que lutaram contra a corrupção vão realmente às ruas, continuem nas ruas, lutando por um país melhor. Se nós votamos para votar presidente lá, nós tínhamos que votar as urnas, não ele, não o deputado, o deputado não tem direito. Após o resultado, lideranças sindicais e de movimentos sociais anunciaram a realização de uma assembleia para definir as mobilizações para acompanhar a votação do processo de impeachment no Senado. E no dia seguinte, a votação na Câmara dos Deputados, esperança, decepção e preocupação com o futuro do país nas ruas. Segundo especialistas, o processo de impeachment ainda pode enfrentar resistência do governo enquanto tramitar pelo Senado. Um dia normal em Porto Alegre. Quase parece que ontem a capital dos gaúchos não estava assim. Ou assim. A admissibilidade do processo de impeachment, aprovada pela Câmara dos Deputados, acirrou os ânimos e dividiu opiniões. Eu acho que, por meu a ver, eu não queria que tirasse ela. Eu acho que foi um resultado justo. O Brasil está clamando por esse impeachment há vários dias, né? Me pareceu pelas manifestações populares que foi do agrado popular. Todavia, é bom que se ressalte que as escolhas nossas, dos nossos governantes, estão erradas. Porque na recente história do nosso país, é o segundo impeachment. Eu acho que foi uma injustiça. Foi válido, porque o pessoal está decidindo pelo Brasil, né? Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma para o país. Porque a maioria deles que estão lá dentro estão envolvidos com alguma coisa. Então, se sair Dilma, vai entrar Temer, vai sair Temer, vai entrar não sei o que. E assim vai indo, entendeu? Em até dois dias, o processo será remitido para o Senado, de onde seguem os trâmites que podem derrubar ou não a presidente. O Senado deve, primeiramente, constituir uma comissão especial para analisar essa denúncia recebida, autorizada pela Câmara dos Deputados. E note-se, o Senado deve ficar adstrito aos termos da denúncia. E a denúncia envolve, objetivamente, as pedaladas fiscais. Essa comissão elaborará um parecer. Ou seja, a opinião dessa comissão acerca da denúncia. Essa denúncia é encaminhada para o plenário da Casa, que se por 50% mais um aprovar essa denúncia, tem andamento o processo de impeachment. E a presidente da República já é afastada do seu cargo por, no máximo, 180 dias. Qualquer pessoa que sofrer lesão ou ameaça de lesão ao direito pode se socorrer do Poder Judiciário. Então, caso a presidente Dilma entenda que durante o processo de impeachment no Senado houve a lesão a um direito seu, ela pode se socorrer do Supremo Tribunal Federal, que seria o foro adequado para a discussão desses aspectos. Na região metropolitana, sol com muitas nuvens durante toda a segunda-feira. Em Porto Alegre, o céu segue nublado durante a noite. Máxima hoje pode alcançar os 34 graus. Em Novo Hamburgo, o dia também é nublado. Sem chance para chuvas hoje. Máxima também em 34 graus. No litoral norte, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32 em Tramandaí. Polícia Civil desarticula a quadrilha de roubo de carros que também vendia drogas na região metropolitana. Os criminosos utilizavam um drone e um helicóptero de brinquedo com câmeras para monitorar os pontos de tráfico e policiamento. A ação foi realizada entre a noite de domingo e à madrugada desta segunda-feira em São Leopoldo. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da cidade encontrou 160 quilos de maconha dentro de compartimentos secretos em cinco automóveis e uma moto, apreendidos no município e em Portão e Canoas. Os veículos, todos com sinais de adulteração, estão sendo periciados. Outros 73 quilos da droga já haviam sido apreendidos em outros dois veículos em Sapucaia do Sul no mês passado. Em 11 meses, a delegacia já apreendeu cerca de duas toneladas de maconha. 55 suspeitos foram presos. Serviço Expresso agiliza a emissão da segunda via da carteira de identidade. O método, lançado no final de semana, permite a entrega do documento novo num prazo de até três horas ou, no máximo, três dias. O custo é de R$ 78. Pelo método convencional, a entrega demora em média de 10 a 12 dias. O serviço Expresso já funciona em Porto Alegre, região metropolitana, Caxias do Sul e Santa Maria. Aos poucos, vai ser estendido para outras cidades. O assunto agora é saúde. Chegam a Porto Alegre os dois primeiros lotes da vacina contra a gripe A. A campanha de vacinação no Estado começa semana que vem. Essa campanha foi antecipada porque o vírus já circula no Estado, que registrou 10 mortes pela doença até semana passada. Os dois primeiros lotes da vacina contra a gripe começaram a ser distribuídos hoje pela manhã na Secretaria da Saúde de Porto Alegre. As 207 mil doses da vacina estão sendo distribuídas para todas as regionais de saúde. A quantidade é suficiente para imunizar 37% do público-alvo. A campanha de vacinação começa na próxima segunda-feira, uma semana antes da campanha nacional. A partir de hoje, nós estamos distribuindo para as oito gerências distritais aqui do município. E o público que vai ser atendido por esta gerência, por essas unidades, vão ser os idosos que vivem em instituições de longa permanência, tá? Além dos pacientes acamados, que já são cadastrados nas unidades de saúde. Os grupos definidos para vacinação no sistema público são aqueles considerados vulneráveis por apresentarem maior risco de desenvolver a doença, podendo levar à morte. Entre os grupos estão idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e mães com bebês de até 45 dias e pessoas portadoras de doenças crônicas. A vacina é contraindicada em poucos casos. Nos casos de doença febril aguda, a orientação é de que a vacinação seja adiada até que se descubra exatamente qual é a situação daquele indivíduo para que ele realmente possa estar apto a receber a vacina. A vacina contra a gripe vai estar disponível até o dia 20 de maio nas unidades básicas de saúde. No Rio Grande do Sul, são mais de 13 milhões e meio de pessoas dentro dos grupos prioritários para os quais a vacina contra a gripe será destinada. Pelo interior do Estado, a movimentação para distribuir as vacinas também já ocorre, como nos mostra a reportagem da TV Univates, nossa parceira na região de Lajado. Para alguns, a vacina pode ser dolorida. Para outros, nem tanto. Mas ela é necessária para prevenir a gripe. Em Lajado, são 19.123 pessoas nos grupos prioritários. A meta é vacinar pelo menos 80% das pessoas. A campanha começaria no dia 30, mas o governo antecipou a data para o dia 25. A gente tem previsto que se inicie dia 25 de abril. O que vai depender da gente iniciar o dia 25, iniciar antes ou um dia depois, a gente receber as vacinas do Estado para iniciar assim que a gente receber, a gente já está iniciando a campanha de vacinação. A expectativa é que a gente atinja no mínimo os 80% preconizado pelo Ministério. teremos vacinas disponíveis em praticamente todas as unidades de saúde e algumas unidades com horário estendido também. Ano passado, os grupos que registraram os menores índices de vacinação foram gestantes e crianças. Os números não chegaram a 70%. A gente pede que todas as mães de crianças, porque a criança é dependente de um adulto para vir se vacinar. Então, todas as mães que têm crianças de seis meses a menores de cinco anos que tragam os seus filhos, lembrem que muitas crianças necessitam fazer a segunda dose para estarem imunizadas para não ter risco de acabar adoecendo com o H1N1, o H3N2 ou o vírus da influência tipo B. Serra Gaúcha com muitas nuvens nesta segunda-feira em Caxias do Sul a possibilidade de pancada de chuva à tarde, máxima de 31 graus. No norte do estado, o dia será de muita nebulosidade, mas não chove. Em Passo Fundo, máxima de 32. Na região noroeste, muitas nuvens ao longo de todo o dia. Máxima pode chegar aos 33 em Ijuí. Veja daqui a pouco. Encontro na Capital apresenta pesquisas sobre a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. E em instantes, lei que permite embarque e desembarque dos ônibus fora dos pontos em Porto Alegre após 10 da noite, ainda é pouco conhecida pelos passageiros. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Segunda-feira, chuvosa em parte da região da fronteira. Em Uruguaiana, previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite, com algumas aberturas de sol, máxima na casa dos 27 graus. Em São Borja, o dia será de muita nebulosidade, com pouca chance para chuvas, máxima de 35 graus. Em Alegrete, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Termômetros não devem passar dos 27 graus. A pesquisadora que pertence ao grupo de médicos que identificou a relação entre o Zika vírus e a microcefalia esteve em Porto Alegre neste final de semana para uma palestra ao auditório do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O estudo dos pesquisadores brasileiros foi publicado na semana passada em uma das revistas mais importantes em pesquisa médica do mundo. Em setembro do ano passado, a neuropediatra pernambucana Vanessa Vanderlinden começou a observar um número incomum de recém-nascidos com sintomas de infecção congênita na maternidade onde trabalha, no Recife. Foram três ocorrências em um único dia. E isso não foi coincidência, pois o número de casos seguiu aumentando significativamente na medida em que os dias passavam. Em poucos meses, já era uma epidemia. Um grupo de estudos foi formado e descobriu-se a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Eu acho que todos os esforços vão ser concentrados agora para poder tentar ações para prevenir e ações para poder melhorar aquilo que já aconteceu. Então, acho que a importância maior é isso, é não dividir os esforços. O estudo do grupo já tem reconhecimento da comunidade médica mundial, mas a neuropediatra diz que ainda é preciso muito tempo de testes e observação. Segundo ela, a incidência da doença muda dependendo da região do país. E com tantas variáveis e lacunas a serem preenchidas, a médica aconselha, sempre que possível, planejar a gravidez para outro momento. Quem quer engravidar, eu acho que tem que planejar qual a época ideal e se você engravidar de acordo com o médico, o que você pode fazer para poder tentar evitar que o mosquito pique, na realidade com proteção em relação tanto à casa como em relação ao corpo, a roupa, a repelente. Então, procurar um médico que tem experiência nisso para poder orientar da melhor maneira possível. Tudo que é novo a gente não tem certeza de nada, mas já existem algumas evidências. Polverizadores para combater o Aedes aegypti. A prefeitura da capital recebeu a doação de 10 equipamentos que serão utilizados para espalhar inseticida contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As máquinas utilizadas em Porto Alegre até agora tinham sido cedidas pelo Estado. Elas vão ser devolvidas e podem beneficiar outros municípios gaúchos. Passageiro que pegar ônibus em Porto Alegre entre 10 da noite e 5 da manhã pode subir ou descer do coletivo fora do ponto. A lei que estipula a medida existe há dois anos, mas pouca gente conhece. Devido a isso, a EPTC iniciou uma campanha para informar os usuários. A lei estipula que o ônibus deve parar para embarque ou desembarque de passageiros em qualquer ponto do percurso, mesmo sendo fora da parada tradicional. A determinação vale para os horários entre 10 da noite e 5 da manhã em dias úteis e das 9 da noite às 6 da manhã em domingos e feriados. A lei vale apenas para a região fora do centro da cidade. Dentro do itinerário, nos locais definidos, que não sejam em corredores de ônibus, que não sejam nas grandes radiais da cidade, onde o movimento é constante e que tem uma presença das pessoas que não permita que ali tenha algum tipo de insegurança, então naqueles locais específicos é possível que o cidadão, o usuário do transporte, possa exercer direito de desembarque e também embarque em locais pré-definidos. A lei é de 2014, mas a IPTC está reforçando a campanha com cartazes informativos e orientando motoristas e passageiros. Entre os usuários do transporte coletivo, muitos não sabem que podem solicitar o embarque ou desembarque fora da parada. Não sabia, agora eu sei. Que legal. Mas eu acho isso muito bom porque por causa da violência, né, tem aumentado isso aí, principalmente para as mulheres. Eu acho que vai ser muito bom. Região central do estado com muitas nuvens durante o dia até a noite. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 25 graus e máxima chegando à casa dos 34. Em Santa Maria, a nebulosidade elevada se estende até a noite. Máxima também na casa dos 34 graus. Cachoeira do Sul tem dia com muitas nuvens e tempo abafado. Mínima de 25 e máxima de 34. Mínima de 25 e máxima de 34. Veja a seguir os benefícios que a prática dos exercícios ao ar livre podem trazer. E também, passados dois meses e meio, os sinais do temporal que abalou Porto Alegre ainda são visíveis em ruas e parques. Mínima de 25 e máxima de 34. O sul do estado tem uma segunda-feira de tempo instável. Bagé com aberturas de sol à tarde intercaladas com pancadas de chuva, máxima de 26 graus. Em Pelotas, condição de tempo semelhante, mas o tempo ficará um pouco mais abafado. Máxima deve alcançar os 28 graus. No litoral sul, as pancadas de chuva devem ocorrer até a noite. Em Rio Grande, os termômetros devem marcar máxima de 27 graus. Ventos acima dos 120 km por hora, alagamento, centenas de árvores caídas, muitos prejuízos. É difícil para os porto-alegrenses esquecer o temporal de 29 de janeiro. Ainda mais quando os sinais da devastação seguem visíveis em vários pontos da cidade. Faz três meses, mas ainda há vestígios do maior temporal dos últimos tempos nas ruas de Porto Alegre. Principalmente nas praças e parques da capital, as marcas da devastação permanecem. Ainda dá para ver os efeitos, está bem grande, aqui principalmente, não dá para largar a criança direitinho. Acaba juntando bichos, acaba juntando lixo, acaba não se tornando mais um parque bacana para as famílias virem, se divertirem e aproveitarem o parque. O processo de reconstrução da cidade começou com o restabelecimento da luz e da água e o desbloqueio de ruas e avenidas. Num segundo momento, as equipes trabalharam na limpeza de parques e praças. Agora, o trabalho é focado na análise das árvores que resistiram ao vendaval. Muitas vezes vai se exigir um equilíbrio de copa, às vezes a remoção de uma parte do vegetal, para que ele possa ter o rebrote e a situação dele bem estável. Desde o temporal, já foram retiradas das ruas, parques e praças 11 mil toneladas de entulhos. Nesta nova etapa, o trabalho de análise da arborização e retirada dos resíduos começou pelos parques da Redenção e Marinha do Brasil, os que foram mais atingidos. A contratação emergencial inclui a locação de caminhões, equipamentos como motosserra e uma equipe especializada. Nós temos uma bióloga que faz parte da equipe contratada, mas os biólogos e engenheiros da ESMAM, engenheiros agrônomos da ESMAM, farão essa avaliação de cada vegetal que foi atingido pelo vendaval. O contrato tem validade por 120 dias, tempo previsto pela ESMAM para o término da terceira fase. O orçamento é de 1 milhão e 100 mil reais. A primeira etapa da revitalização da Orla do Guaíba está com 15% das obras concluídas. A área vai ganhar ciclovia, bares e quadras esportivas, entre outros espaços de comércio e lazer. A previsão é de que esta etapa das obras seja entregue até o fim do ano. E voltamos a falar em saúde, porque afinal nunca é tarde para começar a cuidar dela. Mas para isso é preciso abandonar o sedentarismo. Se você é um daqueles que não gosta de academia, está meio parado, mas quer encontrar no meio de se exercitar, aqui vai uma orientação valiosa. A TV Unifra, parceira da TVE lá em Santa Maria, foi conversar com algumas pessoas e especialistas sobre a prática de esportes ao ar livre. Manter a forma e cuidar da saúde. As academias são cada vez mais procuradas por quem quer ter qualidade de vida. Mas e quem não gosta de ir à academia? Praticar exercícios ao ar livre pode ser uma boa opção. Muitas pessoas em Santa Maria escolhem a caminhada ou a corrida. Mas antes de iniciar as atividades, é preciso tomar alguns cuidados. As pessoas também passarão por um processo de adaptação. É importante também ressaltar o uso de um calçado adequado, bem como escolher um terreno apropriado para isso. Então a duração, mais uma vez, vai de acordo com o objetivo de cada pessoa após o período de adaptação. É muito indicado para aquelas pessoas que buscam ali o emagrecimento, por ser uma atividade aeróbica. Rafael pratica a caminhada há dois anos e percebe os resultados positivos do exercício. Bastante coisa, né? Principalmente a parte da saúde, a parte da disposição. Nos faz ficar bem melhor. Prefiro a atividade do ar livre. Eu acho que é mais saudável, porque tu pode respirar o ar da natureza, aproveita uma sombra, que nem aqui. Já o bombeiro Gilson optou pela corrida, atividade que realiza desde a adolescência. A atividade física faz parte do cotidiano do ser humano, tem que fazer, para ele ter uma performance melhor, não só no dia a dia, como na parte profissional, na parte pessoal. A personal trainer Fabiane também é adepta dos exercícios ao ar livre. Segundo ela, a procura dos alunos pelas atividades tem crescido cada vez mais. Livre corrida, abdominais, o stand-up paddle, que é um exercício na parte aquática. Então a gente também utiliza bastante nos exercícios ao ar livre. Por ser fora da rotina, que a maioria das pessoas às vezes fica muito em ambientes fechados, daí procura exercícios que saiam um pouco dessa monotonia e buscam ao ar livre, né? Outro exemplo de atividade para ser realizada em meio à natureza é o treinamento suspenso. Também conhecido como TRX, ele pode trazer inúmeros benefícios à saúde. O treinamento suspenso tem uma origem nos Estados Unidos, através dos militares, que utilizavam das alças dos paraquedas para praticarem atividades. Nós conseguimos fazer alguns ângulos diferenciados usando o peso corporal, proporcionando a resistência contrária para que nós tenhamos ali um benefício para a parte da musculação. E a grande vantagem é poder praticar o ar livre, né? Se depois de assistir a reportagem, você se sentiu motivado a praticar estas ou outras atividades físicas ao ar livre, lembre-se que antes de iniciar os exercícios, é importante ter o acompanhamento de um profissional. E para potencializar os resultados, é preciso cuidar da alimentação e também incluir outros hábitos saudáveis no dia a dia. As pessoas poderem optar, de repente, em não usar tanto o elevador, optar em usar as escadas também, ou então deixar um pouco o carro na garagem, andar duas, três quadras, né? E dessa forma se está criando esses hábitos que vão auxiliar bastante na sua saúde e principalmente vão somar, de acordo com o objetivo que ela tem, com as atividades físicas. É sempre bom a prática de alguma atividade, né, Marciela? Faz bem para o corpo, para a mente. Ajuda, né? Ajuda bastante. É verdade. E mais informações no 2ª edição, às 7 da noite. Seguir Plano do Jogo. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.